Para reforçar essa campanha bonita que o Lula começou, sobre os juros altíssimos que estão acabando e quebrando o Brasil. Isso vem de muito tempo. Eu vou fazer uma exposição para vocês, inspirada no Ladislau Dobor. Eu vi um vídeo dele, inclusive repliquei esse vídeo no meu Twitter. Imagina, você está com 50, 60 anos de idade. Você passou 20, 30 anos da sua vida trabalhando e economizando e você colocou numa caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança te dá uma porcaria, te dá 7% ao ano. O banqueiro pega o seu dinheiro e aplica em letras do Tesouro a 13,75 ao ano. Então, ele ganha 7 pontos, praticamente 14, para a gente simplificar o cálculo. A cada ponto que sobe o juro desse 7, que ele está ganhando acima de você com o teu dinheiro, dá 76 bilhões de reais. Quando ele recebe os títulos que ele comprou, que são remunerados com essa taxa Selic, próxima a 14, o Banco Central tem que pagar. O governo tem que pagar. Paga como? Subindo os impostos. E quem paga os impostos aumentados? É você que paga. Então, ganharam com o seu dinheiro, sem investir um tostão deles, aplicaram em títulos do Tesouro Brasileiro, a 13,75 ou 14, e ganharam um dinheirão. Vamos fazer o cálculo de quanto daria isso por ano. Se um ponto dá 76 bilhões, 7 pontos dariam quanto? 7,7,49. Perto de 500 bilhões de reais. Então, com 500 bilhões de reais, o governo poderia construir, todo ano, construir e dar de graça para a população. É um exemplo que eu estou fazendo. Não estou fazendo uma proposta. Existem outras variáveis aí da utilização do dinheiro. Dois milhões de casas. Vocês percebem o tipo do roubo que está acontecendo? Vinha lá de trás. Mas, pela primeira vez, o presidente da República tomou a iniciativa, com coragem e com acerto, de fazer essa denúncia. Eu vejo o pessoal todo dizendo, vamos para a rua baixar o juro. É importante que a gente vá para a rua. Mas, me perdoem os que querem só atos políticos. Temos que ir ao ato político sabendo como é que funciona esse mecanismo. Como é que a poupança de um trabalhador brasileiro, aplicada na cadeneta de poupança, dá lucros desta ordem ao sistema financeiro? O povo entendendo isso, ele vai sustentar essa mudança que deseja o presidente Lula agora com sabedoria, com necessidade absoluta para viabilizar o seu governo, mas não vai votar mais. Nesses picaretas que defendem isso, está lá Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, aqui do Paraná, e esta gente toda sem nenhum escrúpulo, exigindo a manutenção de um juro absurdo que enriquece banqueiros. Percebam vocês, são 500 bilhões de reais por ano, minha gente, que eles ganham sem investir em um tostão deles. É o dinheiro da caderneta de poupança dos trabalhadores brasileiros. Uma vida inteira de poupança para segurar uma velhice, mas a inflação está aí explodindo tudo. Inflação por conta também do preço absurdo do petróleo, que tem que ser resolvido, a Petrobras tem que ser resolvida, da energia elétrica, e os preços administrados de água e esgoto que estão praticamente privatizados no Brasil. com ciência popular, e vamos à luta sabendo exatamente contra o que estamos lutando. Parabéns ao Lula por ter levantado essa questão. É fundamental o progresso do nosso governo. Um abraço, minha gente.